Entenda seu enredo e que sá venha a gente lá. Olá, meu povo de Morgunha, eu sou Babalo Bichal e Mildimão Jardim, da cidade de Rio de Janeiro, de Mar do Rio. Venho aqui, desejar-se a grande benvenção, que em 2023, todos os astros, os astralitários, orixais, imorais, iniquices, rodões e entidades possam abençoar essa escola de Mildimão com alegria, com sucesso com esse, que seja o Carnaval de 2023 com bastante prosperidade. Que todos os orixais possam jogar bastante energia positiva para essa grandiosa escola, rumo a 2023. E que com Deus, um abraço de todos, meu saravá, meu lutubá, o corpé, meu almoço, meu macuíno, a todos vocês. Parabéns ao livro de Morgunha, eu, Alas Rocha, venho aqui desejar a vocês felicidade nesse erro, que em 2023 vocês possam prosperar e que vocês possam alcançar o objetivo de vocês. Que todos os orixais nos abençoem hoje e sempre. Que todos os orixais nos abençoem hoje e sempre. Olá, meu amor de Deus, aqui quem me fala é o Babalo Bichal, a cidade de Oxóssia, que exige uma igreja, que eu venho aqui desejar a vocês que em 2023, todos os orixais, toda a força da nossa estabilidade, que possa apresentar o canal de vocês, que cura tudo bem com a igreja, com um pouco de vibrações e ser o caro brilhante, com a força de todos os orixais. É o que desejo a todos vocês, pessoal de boa vida. E aí, eu, minha bênção, a agradecer com o deprimido, e tudo entre vocês. O guarda-lhe deve ser um salário, e se xingindo com a sua força. Ainda, inclusive, o chá, este tom na frente, para fazer a via caminhada de vocês. Amém. 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 Coça ainda, meu povo! Vamos lá! Amém, partilho! Amém, partilha! Amém! Tchau, tchau 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 E agora com a palavra O nosso querido carnavalesco Tudo de novo Tudo de novo Agora com a palavra O nosso querido armado carnavalesco Vamos trabalhar Pode aplaudir Vamos trabalhar A palavra é sua, meu lindo Boa noite Então está aí A nossa louco banqueira Olha lá Avanjú A visão do fogo A voz global Reino de Oió A gente fala de uma qualidade que te chamou O Avanjú Chamou o meu lindo Então nós vamos focar esse enredo É um enredo já preparado na vida? Pois sim Nós faremos o diferencial Vamos contar Lentas, vítimas e costumes Desta qualidade de chandô Que é o Avanjú Tá? Nós vamos sintetizar o nosso enredo Os festejos Feitos nos terrenos para Avanjú E sempre são realizados Nos dias 24 de junho 29 de junho Que são de São João e São Pedro Então é um enredo forte, quente, envolvente E a gente está fazendo um belíssimo naval de 2023 O projeto está muito bonito Eu tenho certeza que toda a comunidade vai amar o projeto Está sendo preparado Para que a gente possa apresentar No 2023 Um parâmetro de desfile no São Paulo Espero que vocês possam entender Que, infelizmente, a SILOPS será escondida Em todas as parações sociais da escola Vocês podem entender, claramente Como é que se importam essa história Muito obrigado E boa sorte para a gente Aplausos 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.